Este vídeo é um recorte. Se você se interessou pelo tema, pelo personagem citado e quer conhecer a análise toda, vá nas descrições que o link estará lá. Agora, aprecie esse recorte. Cara, eu não quero brigar com o menino, eu não quero ser mais ríspida com o menino. Tranca a porta. Deixa o menino espernear, gritar, se jogar no chão. Tranca a porta. E acabou. Acabava aí o problema. O menino ia estar vivo, ele ia ser um moleque inconveniente, é um moleque hiperativo, um moleque que de repente está... Mas ia estar vivo. Mas ia estar vivo. Uma coisa que me doeu muito é saber que a Mirtes foi passear com o cachorro dela e ela devolveu o cachorro vivo. Sari ficou tomando conta do filho da Mirtes e devolveu ele morto. Isso que pesa. E aí vem uma segunda parte. Adulto tem sim o poder de educação em cima de uma criança, inclusive impondo a sua condição mais... Tinha uma condição mais física do que a criança, de que se ela não, principalmente, é um adulto tutor, porque naquele momento ela era a tutora, ela responsável, pegar na mão e falar, você vai comigo sim! E leva o moleque pra fora. Mas hoje, com esse politicamente correto, parece que você não pode mais ter autoridade de pai, autoridade de mãe. Não é espancar, não é bater. Mas aí você fala, você vai comigo sim, eu sou o seu pai. E aqui é, eu sou sua tia, eu vou tomar conta de você. Enquanto sua mãe não está aqui, eu sou responsável por você. Vem pra cá, moleque. Ah, vou botar você de castigo. Pronto. É isso aí. E aí só que a gente fica com medo, né? Existe sim o papel do adulto e o papel da criança. Esses educadores que acham que tudo é conversa, que tudo é olhar no olho da criança. Ai, vamos conversar. Tem momento pra conversar, tem momento pra dialogar e tem momento que você vai falar assim, não é não! Eu sou sua mãe, eu sou seu pai, me respeita. Acabou. Essa morte não aconteceria, porque ela tentou conversar quatro vezes e não adiantou. Na quinta, pega na mãozinha, não precisa machucar, mas seja ríspido, seja autoritário, porque as crianças, elas buscam educação. Criança, busca a autoridade. Criança, busca o limite. Se você não dá, dá nisso. Pense nisso e não minta pra mim.